Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Quatro Amigos. Começa agora a fila de piada. O tema de hoje é mãe. Eu fui pedir dinheiro pra minha mãe esses dias. Eu falei, ô mãe, me arruma 50 contas aí. Ela falou, o quê? 50 reais? Mas só se eu tirar do rabo os 50 contas. É que eu vou rodar a bolsinha na esquina. É isso que você quer, moleque? Tá vendo a situação aqui em casa não? Conta atrasada, tudo fodido. Você querendo dinheiro, você não se enxerga. Você é imbecil, mano. Eu falei, mãe. A senhora podia só ter falado não. Precisava essa bronca toda, né? Mas ela é mãe, né? Quem é mãe aí tá ligado. Não basta dar bronca no seu filho, não. Tem que entrar na mente do moleque. Tem que deixar o moleque mal. Com remorso. Eu fiquei com o maior peso na consciência. Falei, caralho, eu sou um cuzão, mano. Se a mulher pariu esse queixo, merece amor, cara. Vai mal, bateu o maior peso. Aí fui pedir desculpa. Ela falou, mãe, desculpa. Realmente fui notícia da minha parte. Tá foda aí. Conta atrasado, tudo fodido. Será que não tá na hora da senhora arrumar um trampo, não? Se esforçar pela família, cara. Minha mãe é aquela senhora simples, humilde, tá ligado? Minha mãe é aquela senhora que fala estalto. Fala, Diego, que estalto legal, você viu? Mãe, não é estalto, é estátua. Fala, foda-se, o problema é meu, cara. Vai tomar banho, vê se lava esse imbigo direito aí pra não soar. Minha mãe era assim, cara. Quando era criança, minha mãe não manda as coisas da vida, sabe? Mas por ser mãe, ela queria ensinar. Quando era criança, minha mãe falava assim pra mim, Diego, quando você ligar, cobrar pra alguém, você tem que falar o seu nome e a cidade de onde você tá falando. A pessoa do outro lado não vai saber quem é, não vai te atender, hein? Fala, velho, que dificuldade, né? Só que era moleque, no sentão, ligava pra cobrar pra alguém, já mandava, ó, Diego, São Paulo. E eles ligavam em casa, falavam, Diego, São Paulo. Minha mãe atendia, quem tá falando? Falei, pô, já avisei a mulher lá, vá se fuder, cara. Fala da hora. Minha mãe, eu acho que minha mãe é meio louca. Mas não é pouco louca, não. É louca muito, assim. Tipo, se ela entra na pá, os caras se assustam, entendeu? Ela é louca do tipo, porra, ela faz um bagulho que eu acho muito estranho. O que é que faz eu achar que ela é louca? Ela me acha bonito. Como é que eu vou confiar na pessoa que vê beleza em mim, entendeu? E ela comenta um negócio no meu Facebook, ela diz que eu posto uma foto, ela diz que é lindo. Eu curto. E só eu. Mais ninguém. E teve um dia que minha mãe postou, eu não sei se eu fico feliz ou chateado por isso. Ela escreveu no Facebook dela, ela nunca posta nada, o único post que tem no Facebook dela é esse, assim, tem uns três anos já. Tá lá até hoje, assim, é a única coisa. Ela escreveu assim, não sei por que ela escreveu isso, ela escreveu, aos olhos da coruja o filho é lindo. E tem um comentário embaixo da tia minha, pô, mas você tem uma corujona, hein, mano? Eu tenho uma irmã gêmea, né? Então, minha mãe, ela me odeia. Ela me odeia, porque eu cagava tudo em casa. Ela falava, ah, por que esse negócio, seu irmão? Eu falava, não, né? Mulher, eu só não falo, ela tá brincando de boneca, eu tô destruindo a casa com a bola de futebol, é diferente. Então, minha mãe, ela me dava isso de fogo, né? Minha mãe só me dava isso de fogo. Tem um dia que ela chegou pra mim e falou assim, Márcio, você vai sair sem dinheiro na carteira, se o ladrão vier te assaltar, e você não der nada pra ele, ele pode te matar. Falei, mãe, mãe, não tenho dinheiro. Falei, como assim você não tem dinheiro? Falei, mãe, eu tenho dez anos. E daí? Falei, mãe, e daí que eu não tenho renda, não trabalho, não faço boa nenhuma, mas você é um vagabundo. Falei, tô aqui, dois reais. Falei, dois reais? Eu vou chegar, o ladrão vai assaltar, eu vou dar dois reais. O ladrão vem me assaltar, ele fala, eu tenho dois reais, caralho, dois reais. Eu fiquei pensando, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, dois reais, se você me der dois reais, eu vou comprar um sorvete, sabe? Quando é pra você comprar sorvete? É pra você dar pro ladrão se ele vai te assaltar. Mas aí, o ladrão vem me assaltar, ele fala, quanto tempo, eu tenho dois reais. Falei, caralho, vai comprar um sorvete. Falei, o ladrão entende? Meu desejo, a minha mãe não, sabe? Pode chegar pro ladrão e falar, você não quer ser minha mãe, sabe? Eu roubo aí, eu roubo. Minha mãe, minha mãe é incrível, né? Minha mãe, porra, minha mãe. Minha mãe, sabe aquela, a mãe de porra, acho que de todo mundo é meio parecida. Sabe quando você vai sair, ela fala, amor, onde você vai? Fala, mãe, vou tomar uma cerveja com os moleques. Oh, amor. Não vai hoje, não. O que foi, mãe? Não, que a mãe tá sentindo um aperto aqui no coração. Eu falo, mãe, é infarto, partiu do hospital, pelo amor de Deus. Minha mãe é maravilhosa, eu quero contar a história pra vocês. Teve um dia que eu fui fazer show com o Murilo Couto e o Grupo Ibera Rede lá em Belém. Aí eu falei assim, mãe, pela primeira vez eu vou pra Belém. E Belém é muito quente. Ela falou, Belém, amor? Falei, é. Ela, ah... Faz um favor pra mãe. Eu falei, qual? Leva um casaco? Falei, mãe, é Belém. Se em São Paulo tá quente, em Belém o demônio vem de paleta mexicana. Aí eu falei assim, não, mas leva, vai saber, bate uma gripe em você, quem é que vai te dar amoxilina? Porque mãe sabe o nome do remédio, né? Aí ela foi pegar o casaco, pegou o casaco, chegou, falou assim, pega o casaco pra o casaco. Você vai pegar o casaco pra o casaco. Pega o casaco pra o casaco. Eu não aguentei, olhei pra ela e falei, Jack, chama? Sabe, era que entender, entendeu, sacou? Tem que ter a referência também. Eu tô me esforçando aqui, vocês se esforçam aí, vão se fuder. Cara que dá o esforço, né? Aí eu cheguei pra ela, ela me deu o casaco, eu falei, mãe, eu não vou levar. Ela falou assim, vai! Leva agora! Eu falei, não vou. Ela falou assim, então eu quero que você pise seu pé podre na rua e esfrie. Tomara que esfrie. É impressionante isso, né? Como que a mãe fala os bagulho e tem o poder de mudar o clima. Tava um calor do caralho, não levei o casaco e saí na rua. A primeira mina que eu vi tava cantando, let it go, let it go. Muito obrigado, senhoras e senhores. Nós somos os quatro amigos. Essa foi a fila de piada, valeu! Tchau, tchau!